Temos aí, essa aqui é muito boa, porque essa foi a nossa aposta teste no Pixel GG, de que Adriano Manarino seria campeão do ATP 250 de Newport, o último da temporada de grama, depois de Wimbledon. E aí a gente olhou pra esse cara e falou assim, por que não dar uma chance pra um caldo? Eu gosto de carecas. Fomos na Pixel.GG, botamos lá nossos 50 merrés, né? Uma mixariazinha. E perdemos, porque Adriano Manarino foi eliminado por Raylopelco, americano, e não teremos bicampeonato. Os calvos no esporte, qual a tua opinião, Luizinho? Eu aprecio, tem menos atrito com ar, né? Se o cara quiser se deslocar na rapidez, eu acho que pode ter uma fluidez boa. Teus três calvos favoritos no esporte? Deixa eu me pensar. Super chat, 100 reais. Calma, segura o pensamento. Segura o pensamento, segura o pensamento. Em breve saberemos os três maiores calvos pra Luizinho. Deixa eu me pensar. Qual é o super chat, 100 reais? Focas, programa maravilhoso demais. Um beijo, Focas. Aguardo você aqui. Espero que aí em São Paulo esteja tudo como sempre está em São Paulo. Cinza. Cinza. Eu adoro São Paulo. É muito bonita a paisagem. Você fica bem de cinza. Você faz parte da tua palheta, né? Exatamente, sim. É. Adriano Manarino, Lebron James e Larry Davids. O Lebron James não é calvo. Não é calvo? É assim. Ele raspa. Ele é semi-calvo. Ele tem aqui, ó. No curuto ele é calvo. Você vai ver. Não, aquilo ali é o peso da coroa do King James. É verdade, pode ser. Então eu estou equivocado. No próximo episódio eu volto com três calvos. O cara escolher calvo e não botar Michael Jordan, eu acho que já está tudo errado, né? Sim. Pode levar, Grêmio. Pode levar. Michael Jordan é o maior calvo de todos os esportes.